Bom dia, gente! Hoje é dia 13, terça-feira, mais ou menos 11 e meia da manhã. Eu praticamente nem dormi essa noite, né? Do meu aniversário dia 12. O passarinho tá animado aqui. Do dia 12 pra hoje, porque eu fiquei editando vídeo. Mas eu, apesar de super cansada, tô aqui no sofá cheia de preguiça. Ainda tá um monte de coisa por fazer. Tô de pijama, olha isso aqui! Mas eu tô super feliz e eu queria começar esse vídeo agradecendo a todos que desejaram um feliz aniversário, que deixaram sua mensagem de carinho, que estão sempre aqui comigo, curtindo, compartilhando. Ou até mesmo você, que às vezes não tá logado, mas curte o vídeo e tá sempre aqui comigo. Muito obrigada, gente! Muito obrigada a você que vem eventualmente. É muito bom saber que eu tô rodeada de pessoas do bem, de pessoas que gostam de mim. Ai, agora que eu vi que tá escuro. E estão aqui realmente porque curtem a minha companhia. Então, eu pretendo fazer um vídeo de limpeza, pós-visita, pós-recebendo amigos. E eu queria começar esse vídeo assim, bem cara lavada, bem vida real. Pra dizer que eu adoro a companhia de vocês e agradecer mais uma vez por tanto carinho. Então, um beijo a todos e vamos lá começar esse vídeo. Finalmente, depois de horas sentadas aqui tentando espantar a preguiça, tô eu aqui já com outra roupa pra cuidar da organização da casa. Deixa eu mostrar aqui como é que tá tudo. Bagunçado. fora do lugar. Olha, aqui tá a embalagem do presente que eu ganhei. Olha só a mesa. A mesa que eu tomei café. E eu deixei a toalha aí de ontem, né, pra hoje. E olha a pia ali. Tá vendo? Então, tem tudo isso aqui pra lavar. Fui dormir cinco horas da manhã, gente. Na verdade, eu deitei cinco e quinze. Quando foi... Aí eu não conseguia dormir porque eu comecei a espirrar, espirrar, espirrar. E aí meu nariz começou a ficar entupido. Sei que tava clareando o dia. E eu ainda tava ali tentando adormecer. Quando foi oito e pouca, eu acordei. Apertada pra fazer xixi. E aí vocês imaginem como é que eu tô em pé aqui agora. Mas isso não é uma reclamação. É só contando fatos, tá? Então, vamos lá começar a arrumar essa bagunça. Deixa eu fazer algumas observações. Essa velinha aqui ficou tão bonitinha. Mas eu não sei o que aconteceu. Que o pavio não acendia novamente de jeito nenhum. Não conseguiu acender. Então, muito bonitinha. Mas no meio do caminho, ela apagou. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente. O presente que eu ganhei. Nossa, como eu amei isso aqui. Que lindo. Eu tô super na dúvida. Tudo a ver, né? Olha só. Olha que planta linda também. Ai, deixa eu botar aqui que eu tô com medo de cair. Acho que eu tô pensando em botar ela no meu banheiro. E aqui, olha só. Tô pensando em colocar esse vaso aqui nesse cantinho. Vou colocar ali pra ver como é que fica. Olha só que lindo ficou. Eu adorei, mas eu ainda quero. Tive uma outra ideia. E acho que eu vou experimentar também num outro canto aqui pra ver como é que fica e qual eu gosto mais. Coloquei assim em cima do banquinho. Tirei aquela outra. E botei a vela que tava ali aqui dentro. Ficou bonito também. É uma outra variação. Dá pra usar das duas formas. Ali eu acabei invertendo a gamela. Vou botar pro jeito que tava. E, gente, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês dessa planta aqui. Isso aqui é uma maranta. Uma espécie de maranta. Durante o dia ela tá nesse cachepô que tá super pequeno pra ela. Mas ela tá escondendo. Durante o dia ela fica toda murchinha. Isso aqui não é falta d'água. Isso aqui não é porque ela tá murcha exatamente por desidratação. Não é isso. Mas durante o dia ela fica assim toda caidinha. E a noite, impressionante, ela começa a ficar mais ereta. Os galhos ficam esticados e ela fica toda linda. Eu vou mostrar uma foto. Vou deixar a foto aqui pra vocês poderem ver e fazer a comparação. Impressionante essa transformação diária que essa planta faz. Durante o dia ela fica assim. E a noite ela fica completamente vigorosa. Linda demais. E não é também porque aqui tá muito escuro. Porque eu coloquei ela ontem aqui só. Normalmente ela fica ali em cima da minha mesa. Que tem bastante claridade. Então é mesmo uma característica dessa planta. Se você tiver, comenta aqui embaixo se você já observou que acontece isso também. Porque inclusive eu molhei elas aqui ontem essa aqui também. E é uma característica muito interessante da planta. Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu tô assim muito cansada, com muita preguiça, eu perco o foco das coisas. Eu começo a fazer um negócio, eu me distraio, vou fazer outro e não termino nada. Mas eu só separei ali o que dobrei a bolsa do presente. Isso aqui é lixo. Ah não, dei ajeitada ali nas almofadas do sofá. Nossa, que coisa útil. E eu vou separar aqui. Isso aqui é lixo reciclável. Eu sempre separo o lixo aqui de casa. E são essas besteirinhas, né? Que agora eu tenho que ficar guardando. Esse monte de coisinha aqui. Eu acho que eu vou começar guardando toda essa louça aqui primeiro. Pra eu poder ficar com a louça limpa. Porque também não tem muita coisa não, tá vendo? Olha. Então eu preciso de espaço primeiro. E eu até esqueci, naquela foto que eu mostrei, Eu usei esta travessa aqui com o pote aqui na foto que eu tirei e não tava ainda. Aí eu coloquei essa travessa aqui e o pote do patê e as torradinhas do pão italiano em volta. Só que na foto não apareceu. E eu tava tão entretida ali com tudo, né? E querendo dar atenção a todo mundo. E que eu não tirei nem foto, gente. Então eu só tenho aquelas duas fotos mesmo que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Se você não sabe o que eu tô falando, é o vídeo do meu aniversário. Da comemoração do meu aniversário. Vou deixar o link aqui pra você poder assistir, caso você tenha interesse. E ver como é que eu fiz uma reunião de última hora pros amigos mais próximos. Coisa bem simples. Mas essa bagunça toda aqui, ó. É disso. Então vamos lá começar a arrumar essa bagunça. Porque eu só falo, falo, falo. Atitude nenhuma ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de encaixe, pra ver onde é certinho, pronto, prontinho, já vou colocar a toalha pra lavar porque caiu cobertura de chocolate, caiu pouca coisa, mas eu não quero que fique manchado, já era até pra ter feito isso antes, então eu vou colocar já já pra lavar e a mesa tá arrumadinha, eu tô usando os arranjos que eu decorei a mesa pra deixar no dia a dia enquanto elas durarem, aí eu coloquei a orquídea que eu ganhei aqui por enquanto, mas eu pretendo até trocar ela de lugar, deixar ela lá na outra sala, juntei aqui mais alguns panos de prato, enfim, coisas de cozinha, peguei também o que eu tava usando ontem, vou botar tudo pra lavar. Esse varalzinho que eu tenho na parte interna da varanda, eu adoro, só que é um gancho de rede, né, como vocês podem ver, e no dia a dia a gente usa como varal. Meu marido pegou um fio bem grosso, que seja rígido, e fez, envolveu aqui, e eu pedi pra ele, pra ele deixar de um jeito que fosse fácil tirar e colocar, tá vendo? Então quando a gente quer usar a rede, é só desencaixar aqui, e aí pra usar de novo, coloca de novo. É bem fácil, só que eu tô com uma mão, fazer as coisas com uma mão só é difícil. Mas é bem simples, aí a gente fica tirando e colocando conforme a necessidade. Eu adoro, muito útil, uma dica aí. Oi gente, tô continuando esse vlog no dia seguinte, já recolhi a toalha de mesa e os panos de prato, e eu fiquei super feliz. Deixa eu falar pra vocês que eu tava muito preocupada que essa barra começasse a ficar desfiada, sabe? Porque eu tenho uma toalha que eu amo, acho maravilhosa, por sinal essa que tá em uso aqui. Depois que eu lavei, olha o que aconteceu com a barra dela. Toda desfiada, toda vez tem que ficar cortando, aparando essas linhas que ficam, e ela ficou muito feia, eu não posso nem usar, mas quando vem visita aqui, porque olha isso. E eu tava bem preocupada que acontecesse a mesma coisa com essa de linho que eu usei, mas felizmente não aconteceu. Tá bonitinho, não teve nem um desfiado, olha só, tá perfeitinha. Agora é só guardar, vou guardar aquilo dali também. Aí a parte mais chata é ficar guardando tudo, né? Mas de qualquer maneira, faz parte da recepção. Pegar e depois guardar. Tome e guardar tudo no lugar, fica tudo organizadinho. Como esses daqui são talheres que eu não uso no meu dia a dia, são talheres que eu uso só quando vem visita, ele é mais arrumadinho, então eu deixo aqui em cima no armário. Agora eu vou guardar novamente a suqueira. Eu tiro a torneira pra ficar melhor, pra não correr o risco de bater aqui e quebrar. Então ela tá ali dentro, já tá tudo bem sequinho. Vou tampar. E envolver com filme plástico, lembra que eu falei? Pra poder ficar lá em cima do armário exposta. Fica no cantinho, não dá pra ver muito, mas de qualquer maneira, pra correr o risco de ter menos gordura possível. Depois na hora de usar, é só dar uma lavadinha, sem precisar ficar aquela coisa toda engordurada. E assim eu vou fazendo, vou envolvendo. E aí depois que eu envolvo pra um lado, eu passo novamente o filme plástico pro sentido contrário, pra ficar todo protegido. Prontinho. Agora é só colocar lá em cima. Olha só como é que fica lá em cima, tá vendo? Fica bem escondidinho, você nem percebe que tem um filme plástico ali. E ali também, olha, fica escondido. Então não dá nem pra notar. Muito mais prático assim na hora de usar, é só jogar o filme plástico fora. Uma lavadinha básica já resolve, sem ficar tudo engordurado. Agora eu vou repor as velas que estavam aqui. Todas elas queimaram por inteiro. Deixa eu ver uns cotoquinhos que eu já retirei e vou usar. Essas velas aqui, elas não são muito boas não. Elas queimam super rápido, mas elas encaixam direitinho aqui, sabe? Esse lugar aqui é bem apertadinho, é difícil encontrar. Eu dou só uma queimadinha aqui embaixo pra ela poder firmar e não ficar caindo. Aí eu aproveitei também pra dar um jeitinho na minha unha, gente. Tava tão feia. E a cor tá bem diferente, é um rosa mais forte. Mas enfim, agora eu tô com a unha decente. E já já eu mostro pra vocês como é que fica esse ambiente aqui, esse móvel com as velas acesas, que fica uma graça. Deixa eu só colocar no lugar e já mostro. Deixa eu mostrar pra vocês agora tudo aceso. Eu acho muito bonito esse móvel quando eu acendo as velas, porque deixa tão aconchegante o ambiente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueçam de clicar em gostei na mãozinha aqui abaixo. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e por todo o carinho no meu aniversário. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!